Fala em que me importa Digam o que digam que posso eu fazer Sou tanta incerteza que o mais certo em mim É nem ser por certo, é nem estar aqui Para mim sou tanto e há tanto em mim Que eu sei lá quem sou Quem quiser falar de mim que fale Quem quiser saber de mim percunte E quem sabe se eu direi a verdade Isto de ser ou não ser confunde Falem que me importa, falem sem nada saber Digam o que digam só me fazem crer Que eu aqui existo seja eu lá quem for Digam o que digam quem me vê melhor Se a portar a cusca que me topa bem Se a patar a astuta que é cusca também Se é que sabem tanto esclareçam-me a fim Afinal quem sou Quem quiser falar de mim que fale Quem quiser saber de mim percunte Quem sabe se eu direi a verdade Isto de ser ou não ser confunde Quem sabe se eu direi a verdade Quem quiser falar de mim verdade Quem quiser saber de mim confunde Quem sabe se eu direi não sabe Que isto de ser ou não ser percunte Quem sabe se eu direi percunte Quem quiser saber de mim não sabe Quem quiser falar de mim confunde Isto de ser ou não ser verdade Quem quiser falar de mim já sabe Quem sabe se o que direi confunde Quem quiser saber de mim verdade Isto de ser ou não ser percunte Amém